Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Deixa eu acertar aqui, eu sou o Cigano Igor O nosso tema de hoje é o que você precisa saber nesse momento na sua vida? O que você precisa saber? Vamos descobrir tudinho juntinho, a energia da mesa hoje é a energia do pai Oxóssi Coloque 3x o número 7, a palavra ativar, ative a energia do pai Oxóssi na sua vida Quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu whatsapp é o 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia, tá pessoal? Resposta essa, por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp Então não perca tempo e participa E também tem a promoção completa, tá? 30 minutos aonde sua vida é desvendada e você consegue realmente um direcionamento, tá bom? Seja qual for o problema que você estiver passando, tem jeito, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Traz a sua energia pra cá Coloque 3x o número 7, a palavra ativar Ative a energia do pai Oxóssi na sua vida, tá bom? Então, opção 1 é o cristal da cor dourada Opção 2 é o cristal da cor roxa E opção 3 é o cristal da cor verde, ok? Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida E vamos ver o que você precisa saber neste momento da sua vida, tá? Vou esperar um pouquinho pra vocês escolherem Quem não conseguiu fazer a escolha, dá uma pausa no vídeo, tá, pessoal? Pra você que escolheu o cristal dourado O que você precisa saber neste momento da sua vida? Vamos ver aqui Eu sou o Cigano Igor Quero mandar um beijo pra todas as regiões aí, ó Bahia, Salvador Pessoal de Goiás, Goiânia, São Paulo Santa Catarina Muita gente participando do canal aí Pessoal de fora do Brasil Uruguai, Paraguai Holanda, Japão, China Gratidão, tá, pessoal? E todo mundo do Brasil E da minha cidade, Rio de Janeiro, logicamente São Paulo Você que escolheu o cristal dourado O que você precisa saber neste momento? Começamos aqui Com o rei de paus O que que a carta do rei de paus quer te dizer? Essa carta fala que nesse momento da sua vida É um período onde você tem que Tomar iniciativa das coisas Você tem que ter mais coragem, tá? Essa coragem vai fazer com que você realize seus desejos Então, para que você possa ter o que você deseja O momento é de você ter coragem Tomar iniciativa Com isso, dessa forma Seja o que for que você deseja Você vai conseguir atrair Desde que você tome a iniciativa O que que isso quer dizer? Tem muita gente que tem desejos de amor Ou desejos financeiros Ou desejos de hormônio no trabalho Mas não toma iniciativa Então, aqui fala Para você não duvidar de você ir tomar iniciativa Fazendo isso, você vai conseguir aí Uma construção objetiva Você vai conseguir ter Realmente aquilo que você deseja O 4 de espadas fala para a gente Que você que está vendo esse vídeo É uma pessoa que hoje está sofrendo Por algum motivo, tá? Muitos de vocês é na área amorosa Tem sofrimento Tem uma... Está desanimado ou desanimada com a área amorosa Não está da forma que você queria Esse sofrimento vai passar Desde que você se coloque em primeiro lugar Aqui fala que está na hora De você tirar um tempo para você E pensar na sua vida Pensamentos esses Que vão fazer você tomar decisões importantes Você vai começar a ver as coisas De uma outra forma E isso vai abrir a sua mente De uma forma benéfica, tá? Benéfica a ponto de trazer para você Concretizações e realizações Então, quando as coisas não estão do nosso agrado A gente tem que recuar um pouquinho Parar e pensar Para que você possa dar um passo melhor Ou seja, quando você faz as coisas com calma A tendência de acerto para você Que está vendo esse vídeo é muito maior Então, pare de agir no impulso Pare de agir na emoção Aí sim, você vai conseguir Achar uma solução para o seu problema E vai conseguir tirar a tristeza Que você anda carregando, tá? Falo para você Algo que você está planejando Como eu falei Vai acontecer Desde que você tenha clareza do que você quer E não tenha dúvidas Que você pode realizar isso O sete de espadas fala de planejamentos Compreensão das coisas O que você está planejando Você compreende que você pode ter Você vai ter Desde que você tome iniciativa Mais uma vez A espiritualidade fala para você Que não é imaginação da sua mente, tá? Você realmente pode concretizar o que você deseja Vejo você curando algum tipo de trauma Algum tipo de obstáculo que você tinha E a cura desse obstáculo É muito importante Para que você possa Dar continuidade, tá? Na sua vida amorosa Na sua vida financeira Na sua vida estrutural Algo que você passou Que te fez muito mal Você conseguindo se livrar dessa energia E com isso Você obtendo bons resultados Chegando agora O momento Onde você está capacitado Ou capacitada Para resolver qualquer problema Que você possa estar passando É uma abertura de caminhos Que você está tendo Que vai solucionar Qualquer tipo de problema Que você vinha tendo, tá? Você Muitos que estão vendo esse vídeo Estavam discutindo à toa Estavam se envolvendo em brigas Estavam se envolvendo numa energia Que não é sua Aqui fala para você parar De tentar carregar o mundo nas costas A ajudar todo mundo Chega Faça primeiro por você Saia Evite fofoca Evite Transtorno para você Porque você está perto sim De conseguir seus objetivos E quando a gente está perto De conseguir Os nossos objetivos Vem sempre energias Ou contrárias Tentando tirar você Da sua glória Então Não permita que nada E nem ninguém Consiga tirar Os seus méritos A sua vitória Que está chegando Para você Vem melhoras Vem estabilidade Vem momentos De estrutura E relacionamento Trabalho Para quem quer reconciliação Vai ter uma reconciliação Nesse mês Que está entrando aí Vem um período De estrutura Na sua vida Se você está desempregado Ou desempregada É por pouco tempo Você que escolheu O cristal dourado Sua vida vai se equilibrar Muito Nesse próximo mês Que nós vamos iniciar Vem uma abertura De caminho total Para a sua vida Desde que você Se coloque em primeiro lugar Os orixás Os guias Estão pedindo Para você Agir no racional Pensar mais em você E a sua vida Vai decolar Evite briga Evite problema Evite discussões E você vai usufruir Da sua melhor força Tá Pare de se dramatizar Garanto para você Que você vai atingir Seu objetivo Leitura forte Tá Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do pai Oxóssi Na sua vida Eu creio muito No pai Oxóssi Salve os caboclos Se você achou Que essa energia Não foi para você Não tem importância Ou você escolhe Uma outra opção Ou você participa Da minha promoção Aonde eu Cigano Igor Respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu WhatsApp É o 2198 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De nove horas Dezessete horas Tá pessoal De segunda a sábado Ok Resposta por Gravação de áudio Gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalho espirituais Principalmente Na área amorosa Pra você Que escolheu O cristal Da cor roxa Preste muita atenção No recado Da espiritualidade Pra sua vida Você precisa saber Disso nesse momento Quem está gostando Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Tá Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do pai Oxóssi Na sua vida Quem acredita No pai Oxóssi Coloque aí nos comentários Para você Que escolheu O cristal roxo Começamos com Oito de ouros Oito de ouros Fala Que você está Começando Uma época Na sua vida Com uma energia De recomeçar Tá Você está Com uma energia De colher O que você plantou Demorou Demorou bastante Mas chegou o momento De você colher Tudo aquilo Que você plantou Plantou coisas boas Você vai colher Coisas boas Plantou coisas ruins Você vai colher Coisas ruins Cada caso É um caso Tá Mas sim Chegou esse momento E aqui fala Que você está No caminho certo Preste bem atenção Você chegou No período Aonde vai dar início Aos seus planos Sabe aqueles planos Que você tem Aquelas coisas Que você tem Na sua mente Chegou a hora De você colocar Em prática O que vai dar certo Aqui A espiritualidade Fala Que chegou a hora De você alcançar O seu objetivo Tão sonhado Tá Aqui fala Que você Vai conseguir O que você quer O as de ouros Completo O oito de ouros Por que? O as de ouros Fala de que? Inícios Novas oportunidades Seja no amor No financeiro Na saúde No que você quiser Por que? Novas oportunidades Estão nos seus caminhos É a hora De você dar início O as de ouros Fala de desejos Realizados Tá Ou seja Algo que você quer Muito Você tendo Êxito Tá Eu vejo Solidez Eu vejo você Conseguindo algo Sólido Você conseguindo Se estruturar O rei de copas O rei de copas Fala pra gente Que você Que tá vendo Esse vídeo Você vai resolver Um problema E vai trazer Uma grande mudança Pra sua vida Chegou o seu momento O seu momento De ter uma estrutura Boa Você nasceu Pra ter uma boa estrutura Você nasceu Pra ser uma pessoa Equilibrada E chegou o seu momento De conseguir Tá O nove de ouros Fala pra gente O que? Momentos favoráveis Você está de bem Com você mesmo E por isso Você vai conseguir De novo Seu objetivo Outra carta Que vem mencionando Que você vai conseguir O seu objetivo Gente Tá maravilhoso Tá Esse mês Que se inicia É um mês Muito forte Pra você ter felicidade Êxito Então Tenha confiança Tem gente Que assiste a tiragem E fica Mas você fala E não acontece Não acontece Pra você Que é pé frio Pra quem é positivo Quem acredita Acontece Sabe por quê? 90% Do que acontece Na nossa vida Depende Do que a gente Emana Do que a gente Pensa Se você Pensa positivo Você vai ter Coisas boas Se você Se negativa É um azar seu É claro Que seu caminho Vai ficar fechado Aqui eu falo Você vai conseguir São os objetivos Você que escolheu O cristal roxo O ser de espadas É uma carta Que vem te alertar O quê? Uma pessoa Que saiu de perto De você Uma pessoa Que se afastou De você Se afastou Pela mente Não foi por falta De amor Não foi por falta De vontade De estar junto Com você Foi por imaturidade Alguns casos Fofoca Outros casos Intriga O rival Rivalidade Não foi por falta De amor Por você Tá? Entenda Você é uma pessoa Boa E na sua vida Amorosa Eu vejo você Tendo um começo Criativo Com alguém Eu vejo você Recebendo notícias De uma pessoa Que você quer muito E até declarações De amor Então Seja uma pessoa nova Seja uma pessoa Do passado Seja uma paquera Não importa Vem declaração De amor Vem valorização Amorosa Pra você E o ser de pausa É uma carta Que realmente Eu acho maravilhosa Por quê? É uma carta Que vem falar Pra gente Sobre Sucesso Sobre conquista Sobre vitória É uma carta Que vem Completando Essa tiragem Maravilhosa Dizendo que você Meu amigo Ou minha amiga Está prestes De ter uma grande vitória Um sonho realizado Uma conquista Então Pra muitos de vocês Você vai ter um amor Retribuído Você vai conquistar O seu emprego Ou reconquistar O seu emprego Vai conquistar A sua casa Conquistar O seu carro Vai vender O que você quer Vai conquistar A sua liberdade Seja lá Qual for A sua situação Pai Oxóssi Fala Na carta Sérgio Paus Você vai conquistar Gente A melhor palavra Que existe É essa Você vai conquistar O que você quer Então Sinceramente Agradeça Nesses comentários Emana Uma energia De positividade Vamos fazer Uma corrente Manda esse vídeo Pra alguém Que precisa Essa tiragem Tá maravilhosa Eu fico feliz Que você Que escolheu O cristal Oso A espiritualidade Falou com você E você vai conquistar O seu objetivo Se você acredita Coloque três vezes O número sete A palavra Ativar Ative a energia Do Pai Oxóssi Na sua vida O que O que Caboclo Pra você Meus amigos Do Cristal Verde Ou minhas amigas Também Alô solteiras Quem é solteiro Aí no canal Bota aí nos comentários Vamos fazer agora Em nome do amor Pessoal Eu sou o Cigano Igor Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp É o 21 98 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia Resposta é essa Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Ok Também temos A consulta completa Em promoção 30 minutos Por ligação De áudio Ou 30 minutos Por ligação De vídeo Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Você que escolheu O Cristal Verde Pai Oxóssi Quer falar com você Vamos ver O que a espiritualidade Quer te falar Quer te revelar Vamos pra cá Vem, vem, vem Vem comigo Coloque três vezes O número 7 É a palavra ativar Ative a energia Do Pai Oxóssi Na sua vida Pra você Meu amigo Ou minha amiga Que escolheu O Cristal Verde Começamos com 10 de paus 10 de paus É muito claro Fala pra gente Que você estava Levando a sua vida De forma errada Nada acontecia Você estava carregando Você estava carregando o mundo Nas costas Estava difícil Estava dolorido Vontade de sumir Desaparecer Desespero Acabou Acabou Meu amigo Minha amiga Acabou Pai Oxóssi Está na sua vida Você aceita? Deus Está intervindo Pra você Acabou O seu sofrimento Vou até virar Essa carta Chega de sofrimento Tirei a carta Negativa O que temos? Um ar de paus Um ar de paus Fala o que? Inícios e reinícios Você saiu de uma fase ruim Agora você vai iniciar Ou reiniciar Uma fase boa Com novas oportunidades Com desejo realizado Com coisas sólidas Vem uma aliança Vem uma aliança Aliança essa pode ser o que? Um novo amor Pode ser uma nova oportunidade De trabalho Vem uma aliança Aliança traz coisas boas Chegou o momento De você ter grande oportunidade Na sua vida Só melhora a sua energia Acredita na espiritualidade Acredita em Deus Olha só A espiritualidade Não é necessariamente Os guias Entidades Você pode ser evangélica Católica Ubandista Indiano Não importa Cigano Cigano Não importa a religião Estamos falando de espiritualidade Deus Deus Chegou o seu momento Deus está te olhando Deus está te ouvindo Só para de reclamar da vida Você vai sair dessa situação Já está saindo A carta do rei de espadas É uma carta muito boa Fala de uma grande virada O que é isso? Se está ruim como estava a sua vida Vai melhorar muito Chegou o seu momento Vai melhorar bastante Agora é hora de você ter clareza E entender Que você não está só Você apenas passou por uma coisa Que Deus sabia Que você podia passar Ninguém passa por nenhuma dor Ninguém passa por nada Que não possa passar Entenda? Você só tem que aprender A entender isso Que você é uma pessoa Que passou por alguma coisa Que você tinha condições de passar Por mais doido que fosse E agora Chegou o período De você colher Colher sim Uma estabilidade Vem mensagens positivas Muitos de vocês Vêm uma harmonia familiar Tem gente aqui que não fala Com a família Não fala com filho Com mãe Com pai Vem uma harmonia familiar Vem uma aceitação Para você Vem bons momentos Vem o novo amor Vem emprego Vem estabilidade Chegou a sua grande virada A espiritualidade Para você do Cristal Verde Está falando aqui Nessa mensagem de hoje Que tudo que passou Você tem que agradecer Vai fazer de você Uma pessoa mais forte Seja qual for a situação Então agora Chegou o momento De você colher Essa estabilidade Entenda Um homem mais velho Ou uma mulher mais velha Está entrando na sua vida Pode ser de cabeça De idade Não importa Essa pessoa está entrando Na sua vida Para te ajudar Um homem Ou uma mulher mais velha Ok? De idade Ou de pensamento Essa pessoa vai melhorar Muito a sua vida É uma pessoa Que vai fazer Total diferença Outro as de copas Confirmando o que eu estou falando Início De relacionamento Início De uma estrutura familiar Início De oportunidades De prosperidade De abundância Notícias boas Chegando Um grande amor Verdadeiro Você vivenciando Início De paixão Início De trabalho Início De desejo Aí tem gente Que vai nos comentários E fala Você é muito positivo Sai tudo positivo Não sai positivo Primeiro a espiritualidade Puxa a sua orelha E depois mostra Que só não está melhor Porque você não quer E aqui Meu amiguinho Minha amiguinha Você vai conseguir Rapidinho Tudo que é seu Por direito Só não perca Sua essência Não deixa de ser Quem você é não Deixa pra lá Quem está falando de você É bom ser lembrado Ou lembrada Entendeu? As pessoas só falam De quem incomoda Se estão falando de você É porque você tem luz Entendeu? Deixa a pessoa Sem luz falar Sua vida vai mudar Todo mundo Que virou as costas Logo logo Vai estar do seu lado De novo Querendo usufruir Do que você vai ter Aí cabe a você Fazer o melhor Que você achar Que você deve fazer Tá? Entenda Vem na sua vida Uma viagem Vem um compromisso Sério Pra quem quer Que um ex Volte Ou uma ex Essa pessoa Viajando pra te ver Você tendo notícias De uma pessoa Que tá afastada De você Pode ser também Na área familiar Uma pessoa Que você não vê Bastante tempo Você tendo notícias Dele ou dela Entenda o que eu vou falar Pai Oxóssi falou Que as suas dificuldades Que as suas dificuldades Acabaram Simples assim Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E eu desejo E eu desejo sinceramente Que a sua vida Seja uma vida Próspera Em todas as áreas Que você precisar E que você tenha Tudo aquilo Que é seu por direito E que você nunca Perca a sua fé Em Deus Sem Deus Não somos nada Gratidão E que você tenha